Boa tarde, tô começando o meu canal Planejar, Viajar e Amar e pra quem não sabe eu tenho um blog Planejar, Viajar e Amar que é esse aqui que tá aqui embaixo aí eu dou dicas de viagem pra quem realmente gosta de fazer realmente gosta de pesquisar e fazer uma viagem assim um pouco mais econômica, né? Então, pra quem não sabe eu vou começar esse canal o meu canal eu já vou contar histórias engraçadas, coisas que já aconteceram coisas que deram certo e coisas que não deram certo e pra quem sabe um dos meus primeiros posts no meu blog era sobre o Couchsurf que seria mais ou menos pra quem não conhece o Couchsurf e quem quiser mulher lá, tá lá mas quem não quiser seria assim pessoas estranhas, elas aceitam outras pessoas desconhecidas a ficar na casa delas se hospedarem na casa delas quando eles estão viajando nem troca de nada é louco, né? Se você for parar pra pensar ah, é meio estranho bom, eu gosto de fazer, eu curto o Couchsurf e hoje eu vou provar o quanto é bom pois estamos indo pra Chicago ficar na casa do Michael nunca vi ele, só vi por foto conversamos por mensagem e agora eu vou fazer o Couchsurf em Chicago com ele espero que vocês gostem Michael, então a casa dele é ali e agora a gente vai ver como que funciona o Couchsurf bom, nós estamos aqui na casa do Michael ele tem 25 anos e ele é um Couchsurf então eu vou perguntar pra ele como ele conheceu o Couchsurf como você encontrou o Couchsurf? eu encontrei o Couchsurf através do meu irmão, que é da Austrália ele viajou por todo o mundo por 5 anos e ele está aqui em Chicago por 2 anos e ele me falou sobre isso, me falou sobre todas as grandes experiências que ele teve então agora eu vou perguntar pra ele se ele tem alguma experiência boa ou ruim, o que ele acha? então, você tem alguma experiência boa ou ruim ou alguma coisa que aconteceu, você pode nos dizer? eu não quero ser específico em qualquer coisa ruim que aconteceu porque tudo foi bom em relação a coisas boas eu acho que eu vou sumar isso com a dizer que todo mundo que estávamos em nossa casa foi nada mais polícia e genuíno e saudável e, sabe, tudo foi ótimo e eu vou continuar fazendo isso por essa razão porque é tudo sobre ajudar os viajadores e ser parte dessa comunidade é um boquinha do Couchsurf eu fiz só algumas perguntas pra ele a gente vai aproveitar agora a gente vai sair aproveitar um pouco a noite e se você gostou não esqueça de olhar meu canal Planejar Viajar e Amar e também eu tenho meu blog Planejar Viajar e Amar Thank you so much Thank you Galerinha, hoje está tendo uma festa aqui o Couchsurf chamou a gente que está tendo uma festa festa americana, né? só pra vocês verem um pouco tem gente lá em cima também a gente vai ver aqui tchau 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 Pocos, 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 pocos. A gente dormiu aqui na casa do Maio, como eu tinha falado pra vocês. Na verdade, lá onde a gente filmou, tinha três sofás, ele falou que as pessoas também dormem lá. E ele fez um cantinho, pra quem realmente vem pra cá e quer dormir, ele já tem esse canto pro pessoal que é convidado. Mas nunca se esqueçam, o Couchsurf você pode dormir desde uma cama até um sofá. Então, essa foi a experiência, foi super divertido, a gente saiu longe, se divertiu. E hoje a gente tá indo embora da casa dele e eu espero que vocês tenham gostado.